Aproveitando o gancho, eu queria também que você desse a sua opinião, porque, querendo ou não, você tá aqui representando também a galera do console, né, que a gente sabe que, assim, a gente mora num país pobre, então é muito complicado você ter condição de você montar um PC da hora pra você jogar Warzone, ou seja, lá qual for o jogo com a sua melhor performance possível, mais de 100 FPS e tal, então tem muita, mas muita gente que joga no console. Eu queria saber a sua opinião do porquê, e eu acho que você se encaixa nesse grupo também, se não, você pode me corrigir se eu estiver errado, por que a galera do console não é chamada por esses campeonatos e eventos que rolam na comunidade de Warzone? Sinceramente, eu não sei. Eu sei que pra quem joga na antiga geração de console, é algo triste, porque você fica com 30, 40 FPS, o mapa não renderiza direito, é algo bizonho, sabe, é muito feio. Mas, sinceramente, eu não sei, porque não é muito chamado, tanto é que tem o Foto, o Flames, o Hanks mesmo, que são jogadores, assim, incríveis, que jogam no console, e raramente são chamados pra campeonato, essas coisas. Eu acabo sendo chamado, mas só pra alguns, tanto é que o último campeonato que eu fui chamado diretamente da organização e tal, foi da Just Gaming, a Just me convidou pra primeira edição, né, do campeonato deles, e depois não me chamaram mais. Eu acabei participando de alguns, tipo, da Dell, da Beclutch, por conta de amigos que me chamavam, a amiga, né, a Loops, obrigado, Loops, por me chamar pra campeonato, e é assim que eu participava, ela me chamava e eu entrava no time. Mas, sinceramente, eu não sei por que o pessoal de console é meio excluído disso, eu não sei por que uma resposta exata pra isso. Entendi, entendi, é, eu, bom, eu já vi papos rolando por aí, até dos nomes que você citou, que inclusive eles estão aqui no chat, o Flames, o Foto também, eu sei que uma coisa que pode ter muita influência é aquele lance deles modificarem a skin de arma dentro do jogo, né, e eu já vi rolando prints, um monte de coisa, de, ah, ó, tem que banir esses caras aí que tá fazendo coisa envolvendo hacker e tal, enfim, o argumento deles é que isso já rola na grinha, que é uma coisa super normal, que só rola, é, mudança visual, não é nada que vai alterar a performance, não é hacker de console, você não tá pagando ninguém e tal, é um assunto polêmico, é uma parada complicada, e você já usou alguma coisa parecida pra você mudar ali visualmente suas armas, ou você é contra isso, qual é que é a sua opinião sobre essa parada? Eu não usei, porque, pelo simples fato que eu tenho preguiça de fazer essas coisas aí, eu tenho preguiça, é, assim, nossa senhora, se tem uma coisa que eu tenho é preguiça de fazer essas coisas, qualquer, nossa senhora, eu sou muito preguiçoso, e isso daí, eu, sinceramente, não entendi todo esse alvoroço que teve, essa polêmica, falando que era errado fazer isso, meu, a gringa, o pessoal da gringa faz isso daí direto, pessoas de grandes nomes ali, fazem isso daí direto, e ninguém falava nada, é, é, é algo estético só, não muda gameplay, não muda nada, e eu não sei o porquê que teve esse alvoroço todo, essa game, essa polêmica toda, em relação a isso, porque, ah, você tá simplesmente só, não sei, bugando algo de camuflagem, tipo, você fazer isso daí direto no, no MW3, qualquer outro COD, e, cara, eu simplesmente não sei porquê o pessoal, ah, pegou tanto ódio desse negócio de, de skin, bugada, talvez seja, porque o Warzone não tem um anti-cheat bom, né, porque a quantidade de hacker que tem nesse jogo, é, é, tá, fora de, nossa senhora, é muito hacker, então, eu acho que foi muito por conta disso, pelo jogo não ter um anti-cheat bom, e daí, quando aparece uma coisa diferente, algo que não tem como fazer, o pessoal já, acha que é hacker, acha que tá cheatando no game, sabe, então, acho que foi por isso, mas porque não tem um anti-cheat, daí o pessoal fica, assim. Acaba associando, né, assim, até sendo bem sincero, eu não tô nem, tá passando um carro na rua, então vocês ignorem o barulho, mas, sendo bem sincero, eu concordo contigo também, eu entendo os argumentos de ambas as partes, só que, até quem fala isso de anti-cheat e tal, se eu sou uma pessoa, sei lá, quando você tem uns 12, 13 anos de idade, e eu não entendo nada sobre isso, e eu ver isso, automaticamente eu vou achar que aquilo é hacker, porque eu simplesmente não entendo sobre o assunto, então, é, sim, um argumento válido, né, que você tá, é, é, dissipando essa informação, que é uma coisa normal, que não sei o que, até certo ponto, realmente é uma coisa normal, mas você tá fazendo modificações dentro do jogo, mas a real mesmo, mandar a real pra você mesmo, cara, a comunidade Warzone é muito dodói, é muito dodói.